Eu quero você no pau aqui. Vem, vem então, Duke. Vem então. Olha que bosta. É isso, Duke. Tu vai correr, Duke. Eu tô ficando sincero aqui. Vem, 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 vem. Sequestra o reluco, mano. Pode andar sozinho, não. Porrada de maluco de branco saiu do ponto de ônibus, cara. Olha que porra, velho. Vamos abençoar, galera. Bota a música aí, bota a música. Voltei pra abençoar, hein? Me prenderam tantas vezes que eu voltei pra abençoar. Vocês vão fazer... Vocês vão fazer... Vão passar a palavra na cadeia? Vamos. O senhor deixa, permite? Tá, eu quero ver. Vamos lá, você não segue aí. Pô, galera, calma. E abre a música aí. Calma aí que o pessoal vai... Eles vão passar... Eu liberei pra eles fazerem uma oração ali na cadeia. Chega! Chega aí, galera da Umbana! Que isso, gente? Bora abençoar. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. A próxima sala aqui. Vamos. Vamos fazer macumba pros policiais não prenderem mais a gente. Vamos fazer macumba. Pra eles não prenderem mais eu. Vamos. Ele é foda. Não vai me prender nunca mais. Saca aí, pô. Que careca de novo, cara. Que careca de novo, não. Vamos, vamos. Vamos se retirar. Vamos, vamos, galera. Galera da Umbanda. Aleluia. Queira fazer um círculo nele. Tranca aí, né? Tranca o careca. Tranca o careca. Tranca o careca. Bora tomar. Vai. Tá no meio da rodela agora. Foda. Agora dança. Agora dança. Agora dança. Vai. Se dançar não libera. Se dançar não libera. Se dançar não libera. Tá maluco. Mas tu nunca mais se criou alguém, careca. É macumba. Vai perder a bicicleta. Uma rodas, porra. Mas daí, pô. Tá maluco. Milagre daqui. Segura aí. Segura aí. Tem pra me levar na galera aí. Puta. Não tem não. Que porra é aquela laca, mano. Como, moleque? Fechou. Rapaz. O que? Eu sou o chefe aí. Para de gritar aqui, caralho. O que que aparece? Eu sou o chefe da cabeça da galera aí. O que que acontece? Os preços tava precisando aí de um apoio religioso, entendeu? Ah. Não, a gente fez um... Eu deixei de entrar um pouco ali pra... Não, eu larguei... Eu larguei o crime e eu virei pai de santo agora, entendeu? Eu queria te mostrar o... Entendi. É isso. Eu vim fazer... Eu lembrei...